Prova de amor Vamos mandar o Daniel Avelar pra uma viagem sem volta pra fora desse mundo Então tu já descobriu onde é a toca do maluco, é? Um barco, Girel O maluco se esconde num barco Lobo está pronto pra surpreender Daniel Encontra a Marina Tá certo, já é Vamos detonar o Daniel Avelar com barco e tudo E a Clarice vai se ferrar se estiver lá Hoje, Prova de amor Obrigado